E não foi uma, mas foram 12 skins prestígio que a Riot disse que o Brand era o último, não é mesmo? Mas eles nunca deixam a oportunidade de lançar pra uma da Lux uma nova skin, principalmente prestígio. E não foi uma, foram 12 skins prestígio nessa atualização. Fala galera, eu sou o Dragon e eu vou trazer aqui as notícias e um spoilerzão de algumas coisas que saíram tudo pra amanhã. Algumas delas eu vou soltar algumas coisas hoje pra falar pra vocês. Mas gostaria até, eu não vou estar ao vivo amanhã durante a live aqui, vou estar assistindo. Aliás, até comenta aí se vocês gostariam de ver uma live, a gente poder ver junto e comentar e ver as coisas novas. Ou vou lançando as notícias e etc, como eu já estou fazendo durante o dia todo aqui. Que nós vamos estar atentos a tudo que vai sair de novidade amanhã. Então a gente vai ver teaser, linha de skin confirmada, vamos falar sobre a questão de prestígio, a mudança de emblemas, o próprio client. E muito, muito, muito mais, porque amanhã vai ter muito anunciamento e muita coisa da hora pra caramba. Eu espero muito que vocês curtam. Mas antes de começar o vídeo, o primeiro link na descrição é o da Maestria Store pra você pegar aquela camisa do seu mãe. E se você não encontrar, tem muita novidade lá que são shorts, novas estampas e camisas longline e camisas normais. E se você não encontrar nada do seu mãe, então faça aquela do seu mãe. Você pode trazer a sua arte ou você pode pedir pra alguma nossa equipe de designer pra poder mexer e fazer aquela camisa top pra você. Que você vai ter a única e exclusiva do mundo inteiro, beleza? Então bora direto pro vídeo. Não esquece que tem o cupom DRAGON que dá 15% desconto final da sua compra. Cara, dá uma tristeza pra falar que esse vídeo tá sendo gravado pela segunda vez. Eu não sei quanto vai sair tão bom quanto a primeira. Porque eu tô muito animado e queria só falar muita coisa aqui pra vocês do que vai sair. E simplesmente não tava o microfone ativado. E o único que pegou foi o da câmera. Então eu fiquei meio assim. Falei, mano, eu não vou lançar com o microfone da câmera. Eu vou refazer todo esse vídeo. Mas inicialmente eu vou deixar rolando um vídeo de 30 segundos. Que a R.A.R.T. soltou com alguns spoilers. Mostrando os dragões elementais, os jogos da EDG, a nova campeã zero. E o client que vai mudar, que vai ser o primeiro de vários outros ainda que vai vir do sistema. Porque ainda vai vir a atualização visual. Vai vir depois ainda mais melhorias para o client. Depois tela de loading. A tela de loading já vai chegar. Novo sistema de recompensa que nós vamos ter também. Até de gemas e míticos e etc. E até coisas novidades para Wild Rift como dragões elementais. E também, se vocês não sabem, o set vai vir também. Vai vir para Wild Rift. Mostrou também as próximas skins do nosso evento. Que vai ser as fogas de artifício. E terminou com o Brown. Então tem muita coisa ali que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai trazer aqui de pouco em pouquinho também. Começando com o vídeo. Já mostrou ali que vai ter uma nova VFX para o próprio Zed. Então o Zed a gente vê ali um mini time dele soltando com o Zed do trovão. E a gente consegue ver muito mais clean as habilidades. Tem até uma parte vermelha junto com as habilidades dele. Provavelmente é para dar mais clareza até onde vai a borda do E dele. Mas todas as skins vão mudar. E eu estou mais ainda com vontade de ver como vai ficar projeto. Já que eu acho que ela é um pouco meio dura. E como eu posso dizer, parece que é meio grotesca. Ele é meio duro e é muito grande as habilidades dele. Parece que fica diferente jogar com o Zed quando a skin dele é projeto. Dentro do vídeo também a gente consegue ver vários campeões ali um do lado do outro. Isso nada mais é do que a votação de campeão para o próximo que vai tomar o rework. Então teremos Shivana, Nocturne, Skarner, Trindamere ou Kog'Maw. São os que estão ali no desenho para tomar o próximo rework. Aparecem outras imagens também ali. Como por exemplo, uma atiradora. Que são novas linhas de skins que são confirmadas. E uma estrada ali também, cheio de tudo bem desenhado. Cheio de... Bem cartunizado mesmo. Esse eu não entendi o que é. Deixa nos comentários se você tem uma ideia do que seja isso. Mas essa atiradora aí que nós podemos ver. Ela está... Duas pistolas, parece que tem algumas orelhas de coelho em cima dela. Parecendo como se fosse dois chifres. Mas é uma espécie de capacete. Que dá para ver que sai ali pela bochecha. Será que isso é a nova skins? Ou o que vai ser de quando terminarem de fazer essa skin. Vai ser o que vai ser as próximas ultimates de skins. Amanhã mesmo vai ser anunciado. As mudanças que vai ter nas skins míticas. Prestigio por Gema. E ainda outras mudanças que vão vindo nesse sistema de passe. Então amanhã muita coisa vai ser revelada ainda. Sobre as mudanças de como a gente vai poder pegar essas skins. Então será que já fala alguma coisa das skins ultimates. E essa aí está no meio para ser revelada amanhã. Fica a dica no ar. Falando sobre linha de skins. Que eu disse que essa é uma linha que a gente não sabe o que é. Mas já está anunciada. Então as outras confirmadas serão Guardiã Estelar. E também uma que apareceu ali que é Velho Oeste. Velho Oeste vai voltar. E claro, dos campeões ali que ganharam. Que é a EDG. A EDG também é uma linha de skins. E ela vai vir também. Os campeões já foram confirmados. Como eu tinha falado da Zoid. A Félix e etc. Zerick é a nova campeã. Tem uma imagem que aparece rápido dela ali. Que é bem cartunesco. Mas parece uma cinemática. Só que uma cinemática diferente do que a Riot normalmente faz. Que é quase realística. Aquele CGI mó bonitão. Ela é bem mais cartunesca. Normalmente essa cartunesca é tipo da Samira. Vou mostrar apenas o lançamento do campeão. Tem um videozinho introdutório dela. Além disso, não é do que nós já vimos também. Vai ter uma cinemática mais realística. Onde o Panteon, que vai ser o personagem principal. E algumas outras skins. Como o que apareceu ali no Wild Rift. Parece o dos novos dragões elementais. Também as questões de guildas dentro do jogo. E também uma skin que parece o galho re-explorador. Talvez para o próximo passe. Ou quem sabe seja até o mesmo galho enfeitiçado. Já que muda muita coisa no Wild Rift. Que fica melhorado. Como por exemplo, a própria Lux. Legionária de Aço. Ela é totalmente diferente do jogo. Inclusive vocês estão vendo a splash art dela aí. E ela é muito diferente dentro do jogo. Quanto a splash art do que é no LOLzinho normal. Então pode ser que seja mesmo uma skin do galho mesmo. Um galho-explorador. Além também de que vai vir o set também. Dentro do Wild Rift também. E como eu tinha dito. Até mesmo falei com uma errata no último vídeo. Eu tinha dito a questão que havia novas skins prestígio. Justamente porque havia confirmado um novo passe. Com mais prestígio para ser dado. Até eu falei que era sem prestígio que ia dar. Mas é o contrário. Ela vai dar 25 pontos de prestígio. Os marcos dão 25. E você pode conseguir 2.200 emblemas. Para poder pegar os 100 pontos de prestígio. Só que a Lux e a Zaya. As duas vão vir também para o sistema de emblemas. Custando 2.000 emblemas do passe. No próximo passe. Então eu já tinha confirmado o passe. E agora confirmaram as duas skins prestígio. Que vai vir no próximo patch. Em que a Riot disse que o Brand era o último. Antes de vir as mudanças do sistema. Caramba. Galera. Tem muita coisa que vai vir ainda. Muitas mudanças também. Tank Int vai receber atualizações. É. Bem significativa para voltar a sua rota de suporte. E muita coisa nova vem aí. Eu espero que vocês estejam aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido todas as novidades que nós comentamos aqui. Até num teaser que saiu do próprio Wilder Rift. De uma tela de fundo. Umas melhorias que vão ter em questão de. Parece que vai ser de tela de carregar. Emblemas. Mas no fundo ali tem um teaser de uma imagem da Nico. Dentro do jogo. Será que ela vai ser a próxima a ser lançada também? E não para de sair coisa. Não para de sair coisa mesmo. Então esse vai ser um vídeo mais um esquenta. Para o que vai vir. Para nós esperarmos o que vai vir. Espero que vocês sejam ansiosos. Tanto quanto eu também. Do que da live que vai ter amanhã. E. Enfim. Espero muito vocês amanhã. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Se vocês estão animados também para o patch. E se vocês gostariam de eu fazer uma live. Para a gente poder assistir junto as novidades da Riot. E poder fazer os nossos comentários. E conversarmos sobre o que vai vir novo. Eu sou o Dragon. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Eu fui. E tchau. Não esquece de deixar o primeiro link na descrição. E usar o cupom DRAGONPG. 15% de desconto. Leia a bola.